Desculpa não te responder, era final de semana Vivo uma vida do plano, fiquei rana montona Toa, toa, tranquilona, se eu ficar afim eu vou te chamar Deslizou na tela, querendo me ver passar Respondendo stories, perguntando onde cê tá Toa, toa, tranquilona, se eu ficar afim eu vou te chamar Ah, 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 ah